Boa tarde galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso amigo Eugênio É o nosso amigo Eugênio da Lâmpada E ali galera, nós vamos hoje andar de carro de boi Olha lá o carro de boi ali Nosso amigo Isaías ali é o motora do carro de boi Ele que é o motora Olha como é que está lá Eugênio Olha só como está bonito cara Eita Se vier para cá vai chover bonito hein Mas também não venha não Tomara que venha né, mas a previsão não está muito animadora não Oi? Então não, a previsão que ia chover é agora de tarde né, mas até agora não choveu Só se aquela chuva venha para cá mas E esse boi é azedo ou não é? Vou pegar uma carona aqui galera, no nosso carro de boi aqui ó E aí maravilha Nosso amigo Isaías aqui Deixa eu me apoiar aqui para não cair, deixa eu filmar e cair aqui Olha lá galera os boizinhos ali Os cavalos ficam só presos ali agora E aí Eugênio Os cavalos ficam só ali agora Aqui galera, o famoso carro de boi Opa, tem uma arrancada baba aqui Quase que eu caí aqui agora Tem potência, a arrancada dele é boa viu A freada não, mas a arrancada é boa Olha que da hora galera Andando aqui de carro de boi Tem nome esses bois aí? É Malhada e vermelho É Malhada e vermelho São vacas? Não, os dois são bois né Ah é boi capado? Eles são capados É para engordar né Zayacu no capa? É, é um pouco mais marmoso Tem marmoso É, marmoso também? Aham Mesmo assim no carrinho de boi Eles costumam brigar um com o outro? Tem uns que brigam né É Oi Oi Tu ia plantar mandioca? Não entendi Ah Olha o capim como está grande aí Mas isso não é o capim não Isso aqui é outro tipo de capim não é? Aí é capim Mas foi de propósito ou veio sem querer? Veio sem querer Ah, veio sem querer né Na terra não tem o capim já É né Aí pronto o arranjo aí Tá ropa de capim aí Ah tá Não morreu nada nem não Não foi só nesse branquinho não que ele passou? Ele passou em tudo mais Ué, tá no capim também? No foguete também? Sim, foi sim Na internet você não encontra Ele tá fazendo foi chovendo na terra Ele não botou a verão Ele botou só água só né Não, mas é Vai ver porque choveu né não É É que uns três dias ele morre Mas tá bonito o capim aí dentro, não tá? Olha Se colocasse... Oi? Vai roçar a manga dele Vai roçar? Só a bacia né Ah, só a bacia Só a bacia Demora Mas vai ser do Ivan também? Ou do... Só de Ivan Só de Ivan A manga no chão lá Olha lá galera Aqui é a plantação de manga aqui ó É que eu tô meio sem jeito de filmar Eu tô só com uma mão só aí Segurando na outra Porque senão eu caio aqui do carro de boi Mas olha galera Como é que tá aqui a plantação Tá cheio de manga já É melhor né Mas aí sentado não vai dar pra ver nada Aí ó Carregado o pezinho de manga né ó Tá bonito de manga Olha Nossa aqui a cerca aqui é bem fechadinha né Olha lá É por causa das mangas né É por causa das mangueiras aí né Aqui é Tem meio bem meta É rapaz Olha como que tá fechado a ser de vinho Pensa aqui galera ó Uma roça de manga aqui E nós vamos aqui no carro de boi Nossa amiga Isaías ali dirigindo No carro de boi Ah sua esposa passou o contato do Pepeu lá viu Passou Eu falei com ele Ele falou que por enquanto não tem lá não Mas Acho que é semana que vem Que ele vai buscar gado Ele vai ver se acha lá os tabapuãs lá É né Depende também do que falou né A gente fala que vai ver o gado A gente não tá Dando certeza que vai comprar também né A gente só vai ver o gado só É que nem o seu candi falou assim Ah vou Vender uns nove pra você Eu falei Não vou comprar nove Vou comprar nove e cinco só É complicado também né Ah ele vai querer voltar pra lá né Ah entendi Mas apesar que o gado dele Parece que fica lá pro lado de cima lá viu Que ele falou que ia mandar os vinhos Trazer o gado dele Pra mim olhar né Mas acho que é lá pro lado de cima de lá Mas de qualquer maneira é meio É né Tomara né E aí vocês pensaram ou ainda não Ainda vai dormir ainda pra pensar O menino falou que ia dormir primeiro O gente falou que vai dormir primeiro Pra depois pensar Ó agora mudou de motorista Eu vou sentar aqui pra ver se sentado dá pra ver Ah é deixa eu sentar aqui na frente Mas não vou levar um coiso não Rapaz Não vou não Ficar aqui atrás mesmo Não Ele vai levar um coiso Ele não quer levar uma coiso não Não quer levar um coiso não É caba mola Isso aqui correta não vai ficar aqui Aí galera Ó os nelorezinhos aqui correndo tudo pra cima da gente aqui Ó lá ó lá Vindo tudo pra cima da gente aqui Ó os bezerrinhos Olha os bezerrinhos tão bonitinhos Ó lá novinho Aquele é novinho não é? É Será não é porque eles querem comida né Ah é por causa dos boi né Será que é por causa dos boi? Deixa eu ficar mais no meio aqui Olha veio tudinho galera Pra cima da gente os boi ó O capim engorda não engorda? Esse capim aqui rapaz tem quase Essa vaca tá prenha? Tá Mas rapaz tá cheio de bezerrinho né Olha que benção cara Aí vem tudinho pra cima da gente eles E aí motorista ruim hein O motorista O novo motorista aqui não foi aprovado na baliza não Foi reprovado na baliza Esse é o gente da lâmpada Olha lá aquela laguinha ali também juntou uma aguinha Não foi ó Espera Isaia rapaz Dá uma paradinha aí Isaia tu vai terminar com o rei Tu rei na caça em bom dia né É Vai malhado Vai vermelho Tem que falar o nome dos boi rapaz É malhado e amarelo Amarelo? Malhado e vermelho É vermelho não é amarelo não Claro Deixa eu ver se eu fico aqui de novo aqui Pra mostrar aqui eles aqui na frente Ô rapaz desculpa aí o balançando Algum capim tá bonito aqui? Não tá? Tá bom Só tá baixinho ainda né O lugar tá dentro É Vai Vai vermelho Tá filmando conversando também tá? Oi? Tá filmando também conversando é? É conversando com o boi? É? É Sai não sei lá É o malhado e o vermelho Mas tem o pé de caju dentro do pé de caju É Pois é Mas eu acho que o juazeiro que nasceu depois não foi não? Foi Rapaz é Pé de caju E o juazeiro nasceu dentro do pé de caju Pra acabar né Não? É Suspensão a ar né Suspensão a ar Macio pra caramba Vai Vai malhado Vai malhado Vai vermelho Ah tá bonito Tem os boi hein Tá bonito Olha os outros lá embaixo Já fica tudo de ura em pé Já os outros lá Eles vieram pra cima também? É isso aí galera Ó Dando uma voltinha aqui de carro de boi Nosso amigo Isaías Nosso amigo gênio Aê boi Pegou a carreira agora hein Deu um galope agora Deu um galope agora Deu um pouco agora Oi? Deu um pouco agora Uhum Tá 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 Olha galera, os outros boi lá na frente Olha como é que já estão Eles já ficam todos Atentos O boi me tomou a vara Perdeu a vara? Perdeu a vara, foi? Mas está um chofer ruim danado Perdeu até a varinha Olha lá os boi lá, tudo correndo Os Nelore bravos ali Tem uma vaca para parir? Ou que pariu já? Eles só correm para ali, está vendo? Só correm para ali Deve ter algum buraco naquela cerca ali Olha o bezerrinho lá, pequenininho Vermelhinho Olha lá onde eles correm lá Ali E lá no canto E tem cerca ali, né? Não, tem lá na frente Ah, não tem cerca ali Ah, é igual aquela nossa lá? Aquela cerca, você passa lá Ah, passa ali também? É, passa Bora maiado, bora maiado Aí, é bom de direção, hein? Você viu? Só puxar a cordinha de lá que ele vira Então é isso aí, parceiros Vocês hoje acompanharam aqui Uma voltinha aqui no carro de boi Seu gênio ali, o motorista ali Não foi muito bom não, viu? Bateu na, bateu ali no morão ali Como é que chama daquele ali? Porteiro, né? Bateu na porteira É ruim de baliza ele O Isaías é mais desenrolado Ai Daí é mais namorador Quer que tenha a mesma coisa Ó, vai ficar falando besteira Depois tua mulher vai te pegar em casa de novo Que nem naquele dia lá Tu falou Não tem mulher? Abraça o pau aqui Abraça a madeira lá Chegou em casa Você levou uns puxões de orelha É, é, é É isso aí, parceiros Um abraço aí pra todos vocês aí Uma voltinha aqui com vocês aqui Do carro de boi Do nosso amigo Isaías aqui E do nosso amigo Gênio aqui Tá bom? Puxa o estacionário Puxa o estacionário aí É isso aí, parceiros Estamos aqui, ó Olha como tá bonito lá O céu Passou, tá vendo, gente? Não vai vir não É, vai chover não Olha como tá bonito o tempo, galera Mas hoje não sobe mais não Agora só Tem previsão pra semana que vem de novo, viu? Tem Ó, deixa eu descer daqui Senão eu caio daqui Aqui, galera, ó Carro de boi aí, ó Modelo 2020 já, hein? Modelo 2020 Olha lá O malhado e o vermelho Malhado e o vermelho Olha o chofé ali Chofé Esse chofé aqui Acho que comprou a Comprou a habilitação Esse chofé aqui Que não passou ali na baliza, não Olha lá O malhado Esse é o mansinho? Será que pode passar a mão nele? Será? Não, pode não É bravo Não é tão mansinho assim, não Diga, não veio passar a mão aqui, não Então é isso aí, parceiros Um abraço Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo aí Se o senhor permite aí Tchau, tchau Tudo de bom